A Itália entrou oficialmente em recessão técnica depois que seu produto interno bruto caiu pelo segundo trimestre consecutivo. No quarto trimestre do ano, o PIB caiu 0,2% depois de uma queda de 0,1% no terceiro trimestre. Uma recessão técnica é definida por dois trimestres consecutivos de queda do PIB. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, disse na quarta-feira que esperava uma contração da economia no quarto trimestre, mas afirmou que espera voltar a crescer no segundo trimestre de 2019. Em todo o ano de 2018, o crescimento foi de 0,8%. Antes da queda do PIB no terceiro trimestre do ano passado, a economia italiana teve 14 trimestres consecutivos de pequenos aumentos. O crescimento foi afetado principalmente pela desaceleração da economia europeia, especialmente na Alemanha, pelas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos e pela prudência das empresas italianas, que investem menos.